Saudações aí pessoal, paramos aqui para reagrupar E aí Aí ferrou né Aí não dá E aí 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 É isso aí pessoal Esse trecho da estrada ainda está esburacado Estão fazendo as obras aí para repavimentar a estrada inteira Depois que ficar pronto vai ficar uma delícia Nossa a gente vai vir filmar aqui Passa em cima da faixinha mas escorrega tudo Mais uma vez Reforçando pessoal Não passe em cima das partes pintadas ok Faixa contínua, faixa simples A faixa do acostamento Se tiver molhado pessoal Escorrega demais a tinta ok E aí E aí Vamos lá. 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 É isso aí, pessoal. O vídeo anterior aí cortou porque tinha acabado a bateria. Esse aqui é o finalzinho do trecho aí da estradinha de Joanópolis até Vargem, até Fernão Dias. Está bem judiado a estradinha, mas já começaram o recapeamento aqui da estrada. Vamos lá. E aí 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 Saiba Andressão Boa tarde moça, tudo bom? Boa tarde moedinha, moedinha, vamos lá Faltou Vai ficar mesmo? Então tá bom Eu acho que tem mais 5 aqui, peraí Ó pronto, fica 10 a mais aí Sensacional Muito bom Só não vai ter amanhã porque vai chover A noite eu vou entrar lá, vamos ver a previsão Qualquer coisa aí eu te ligo Mas eu acho que Amanhã não vai rolar Vai muita chuva amanhã eu acho Vamos lá pessoal Chegar pro pessoal passar aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem seta. Vamos lá. 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 Vamos lá.